Bom dia, bom dia, mozões. Nossa, meu cabelo. Jesus. Eu esqueci de falar, eu acho. Eu não falei em nenhum vlog, eu tinha esquecido completamente. Eu terminei em novembro nove, depois de décadas enrolando, porque eu tinha começado em São Paulo, né? Eu só li uma ou duas vezes, que foi no avião. Comecei a levar pra escola e eu ficava lendo nas horas vagas ou sei lá. Enfim, eu fiquei lendo, não consegui terminar. E agora eu comecei o lado feio do amor, porque eu adoro sofrer, entendeu? Colin Hoover, pelo amor de Deus, entendeu? Mas assim, é isso, eu comecei. Eu tô, tipo, literalmente no começo. Mas, enfim, eu espero que eu termine isso logo, porque eu tava com uma ressaca literária, tipo, gigante. E eu acho que isso não é o melhor livro pra se ler quando você está saindo de uma ressaca literária. Mas, é isso aí, meus amores. E isso, eu comecei o anime de Bach. Eu devo estar, sei lá, no segundo, terceiro episódio. Mas eu comecei ontem, tá? E, enfim, eu espero tentar terminar também. Só que, tipo, não são poucos episódios, mas eu tô gostando, cara. Tô gostando do anime de Bach. E aí, eu vou ver se eu assisto mais hoje e leio um pouquinho. Churros. Eu amo churros, tipo, muito. E de café da manhã, gente, eu não sei nem de onde ele veio, entendeu? Pode ter uma procedência duvidosa? Sim! Mas... Meu Deus, bom dia. Olha, eu sinceramente acho que todo mundo come, né, um pãozinho quente, assim, com queijo e presunto de pré-treino. Porque eu tô com muita preguiça de comer, tipo, alguma coisa assim pra embalhar, sabe? Eu comi uva e tem churros. Não sei de onde ele veio. Tem um café da manhã, galera. Não sei o que eu vou beber. Mas é isso. Talvez eu tomo um café pra ver se eu der acordo. Mas, assim... Pãozinho, gente, né? Por alguma razão, eu tô achando meu cabelo banho em cima, velho. Quando eu tinha falado, ele tava, tipo, horrível. Mas, ó, os cachinhos não ficaram todos amassados. Tipo, ficou amassado, óbvio. Mas eu tô dormindo. Porém, não está tão feio. Olha. Se ela desce, você... Tudo bem. Tudo bem, fantasma e fantasma pro Halloween. Eu aboio. Talvez eu esteja pouco pra minha aula, mas tudo bem. A praia resolve depois. A pedra do sol, meus amores. Mas eu ainda tô cheia de manchas e afins. Tem a cicatriz da catapora também, que nunca vai sair. Eu que lute. Mas, assim... É isso. Gente, pensando aqui em romantizar a minha vida. Porque eu tô indo pra academia agora. Um sabadão de manhã. E depois eu acho que eu vou pra praia. E jantar com meus amigos também, mais tarde. Eu decidi agora que esse vlog vai ser um vlog romantizando a minha vida. Por quê? Porque hoje minha vibe tá muito... Não sei. Eu tô feliz, bem. Entendeu? Que não acontece muito, né? Acordei feia pra vocês. Mostrando os livros que eu li. E que eu comecei back. Então... Vamos nessa vibe. Os passarinhos cantando. Oi, passarinhos. Bom dia. Gente, eu acho que eu vou gravar mais aqui. Adorei. Adorei. Gente, hoje, sério. Hoje tá um dia tão bonito. Enfim, eu tava sentada. Mas, olha, gente. É um banquinho. Perfeito. Minha mãe trouxe o milkshake e... Acho que batata frita pra mim. Yeeey. Essa academia é pra isso, entendeu? E eu nem pedi, tá? Mentira, eu tinha pedido anteontem. Só que não deu pra ela comprar pra mim. Porque ela não queria que ficasse... É o cheiro no carro dela. Passei fome porque ela não queria o carro dela... Cadendo a comida. Mas, olha aqui, meus amores. Nossa academia é pra isso aqui, né? Eu acho que importa. Tá bom. Let's go to the beach. Ai, nossa, eu fiquei sem nós. Gente, o tempo tá longe demais. Eu preciso praia, entendeu? Eu preciso. Ai, gente, praia. Adoro praia. Adoro morar do lado da praia. Eu não consigo entender quem mora, tipo, longe da praia, sabe? Tipo, sei lá. Gente, quem mora em Minas Gerais? Como é que vocês vivem? Tipo, quando eu fui pra Minas Gerais, eu fui de carro, né? Então, eu tava, tipo... Gente, só tem montanha, pelo amor de Deus. Eu tava nervosa, minha filha. Eu tava me sentindo muito, entendeu? Mas, enfim. Adoro praia, gente. Hoje eu tô... Não sei o que doi em mim hoje. Não sei, gente. Mas eu amo vocês, tá? Mineiros. Inclusive, meu padrasto é mineiro. Então, assim... Adoro vocês, povo animado. Você gravou isso? Não, mas eu gravei agora. É, obrigada, é onda. Meu Deus, vem aqui. Tá, que ótimo. Vou pra casa agora, tomar banho. Não entrei no mar, porque, assim, gente... Não quero lavar meu cabelo. E também não entrei na piscina, só fiquei com a perna. Mas é isso. Estou indo para a minha casita. E eu acho que eu vou adiantar com minhas amigas... Outras amigas. Comida japonesa, porque eu tô, tipo, muito afim de comida japonesa. Tipo, muito. Então, nós vamos. Gente, eu que tava com uma blusa super bonitinha. E minha mãe falou que eu não estava arrumada. E eu tive que colocar essa blusa, sendo que, tipo, eu uso ela sempre. Tipo, 99 das vezes que eu saio, eu uso essa blusa. Mas, enfim, é porque eu amo ela. Mas é porque ela é arrumada e desarrumada ao mesmo tempo, sabe? Comi, comi bem, comi feliz. Entendeu? Eu tava com muita vontade de comer comida japonesa. Eu não gravei muito, porque é, né? Aproveitar o momento, ficar com minhas amigas e fins. E é isso. Sei lá, quase nove e pouca da noite. Dez e pouca. Sei lá. E agora, hoje é sábado, né? Eu vou assistir o episódio de Spice Family e de Blue Lock que saiu. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Acontece, gente. Mas é. Se os takes das comidas ficarem ruins, não me culpem. Porque eu tava, tipo, eu só queria comer logo, tá ligado? Então eu gravei de qualquer jeito. E também porque eu não gosto de ficar, tipo, gravando tudo que eu como. E, enfim, gente. Esse vídeo vai estar saindo muito depois do meu aniversário. Porém, eu tô gravando muito perto do meu aniversário, né? Porque o meu aniversário foi dia 11 e hoje é dia 15. Tá? As amigas vão conseguir... Elas... As que estavam comigo agora. Elas vão conseguir ir pro meu aniversário. Então a gente decidiu jantar. Hoje juntas. Então, elas me deram... Presentinhos! Mais presentes de aniversário, gente. Adoro. E eu me sinto uma criança. Porque elas, literalmente, me deram... Elas falaram que eu sou uma criança, né? Então... Me deram o negócio Kids da Cacau Show. Também. Inclusive, eu amo chocolate, gente. Eu amo chocolate. Mas, enfim. Tem um monte de chocolatinho aqui. Eu acho que eu vou usar isso aqui de decoração, inclusive. E quando acabar, parece que dá pra colocar moeda. Não que eu use moeda hoje em dia, né? Mas eu vou colocar, sei lá... Cartinhas... Frases... Não sei o que eu vou colocar aqui dentro. Mas dá pra usar de decoração. É muito fofinho. Enfim, isso, gente. Mais chocolate pra Carla. E mais... Motivação pra eu ir pra academia. Tudo certo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.